Está começando, um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar o que é o Espiritismo. Olá, ouvintes da web rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O Que É o Espiritismo. Eu, Andréa dos Anjos e Isabela Martins estaremos com vocês a partir de agora. Está tendo esse programa que explica, que consola, com leveza e alegria. Isabela, muito boa tarde, querida amiga. Mais um programa da Conta. Olá, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo mais uma vez para responder essas perguntas. E nós estamos juntas porque é aquele programa especial de fim de mês, onde a gente responde as perguntas dos ouvintes. Participe, você que ainda não participou. E quem participou, participe de novo. É muito importante para a gente manter esse elo com vocês. E aí a gente também percebe qual a temática de interesse de todos. E aí a gente tenta fazer programas voltados para esses assuntos, certinho? Agora vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta para responder as perguntas de vocês. Ouça agora o momento de reflexão. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na aprovação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste, ignoto clarão, que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava, se não aceitaram o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, Muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares, no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que Nolo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração, nos momentos de angústia. É natural, seja assim, quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Estamos de volta, após um momento de reflexão, com o programa que é o Espiritismo. Eu, Isabela Martins, vamos responder as perguntas dos ouvintes na nossa roda de conversa de hoje, programa especial, que a gente tem todo fim de mês. Tati, roda a vinheta! A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa, o Espiritismo em Debate. Vamos lá, Belinha, ouvir a primeira pergunta. Vamos sim! Olá, boa tarde, meu nome é Tânia. E a minha pergunta é, na visão espírita, o apego material do desencarnado e ou familiares, como objetos, roupas e etc, é prejudicial à evolução espiritual? Muito legal! Obrigada, Tânia! Começa, Bel? Começo, sim, porque, inclusive, eu tenho um caso super curioso para contar para a Tânia sobre isso. Mas, assim, Tânia, partindo primeiro, para a literatura espírita, para as obras básicas e tal, a gente entende que, sim, os Espíritos trazem para a gente esse conhecimento de que esse apego à matéria é uma das coisas que mais nos prende no momento do desencarno e atrapalha essa nossa passagem para o plano espiritual, porque a gente continua preso aqui a essas coisas. Tem uma história muito interessante que eu sempre gosto de citar do livro chamado Voltei, do Chico, do irmão Jacob, né, Jacob. E aí, o que acontece nessa obra? Ele conta que ele tinha um certo apego a um relógio que o avô tinha dado para o pai, o pai tinha dado para ele e tudo mais. E ele falava que, por alguns momentos, aquele relógio foi algo que o prendia aqui. Ele nem entendia bem essa ligação, sabe? Então, a gente vai percebendo, através das histórias narradas e não só do que a doutrina traz na sua literatura, que essas coisas são uma entrave, sim, para a nossa passagem. E eu queria contar um caso pessoal que eu vivenciei em que eu tinha uma pessoa relativamente próxima que tinha desencarnado. E os familiares mais próximos dessa pessoa doaram todas as coisas um tempo depois do seu desencarne. E eu peguei essas roupas, esses sacos, e levei para o centro para a doação, para ir para a bazar, para outros fins, né? Para ter uma finalidade útil. Pois, gente, acreditem, esse espírito acabou se manifestando na reunião médium única do centro, da qual eu não participava, e ninguém sabia, eu tinha a chave do centro, e eu havia levado essas coisas para o centro e deixado lá. Só que ninguém sabia que tinha sido eu, porque isso aconteceu num final de semana, numa hora que não tinha ninguém. E a reunião médium única ocorreu num determinado dia lá, que era dias depois que eu tinha deixado esses sacos com o pertence dessa pessoa desencarnada. E esse espírito se manifestou na reunião e começou a dizer, olha, trouxeram as minhas coisas para cá, e reclamou, e falou que era para devolver e tudo mais. Quando foi no dia seguinte à reunião, uma das trabalhadoras da reunião me chamou e disse, Isabela, aproveitando que tu está aqui, eu queria que a gente fizesse algumas preces aqui, porque o espírito dono desse saco, aí eu comecei a rir, porque a pessoa não sabia que eu tinha levado os sacos. E ela contou, olha, a dona desse saco, dessas roupas, disse que trouxeram esse saco contra gosto, a gente não sabe nem quem foi que trouxe esse saco, mas a gente precisa orar por ela e tal, e eu comecei a rir, disse, gente, quem trouxe esse saco foi eu, foi uma determinada pessoa X, conhecida minha que faleceu, e a família me doou e tal, não sei o que. E aí a gente teve que travar todo um diálogo com ela, e aí eu participei, eu orei muito, pedi que ela deixasse aquilo de mão, que não era mais algo tão importante, que ajudaria outras pessoas, e aí finalmente ela conseguiu se conscientizar daquilo. Então a gente percebe, por exemplo, os práticos, vividos no dia a dia das reuniões mediúnicas, ou das obras, da literatura básica, que sim, Tânia, esse apego é algo que nos atrapalha, quer dizer, ela estava ali presa a um bem material que não fazia qualquer sentido, porque no plano espiritual a gente não vai usar nada disso, então busquemos nos desapegar o quanto antes. Eu vou estar referenciando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, o item novo, que é a verdadeira propriedade, é um texto muito importante que nos enlucida isso, que o que é realmente nosso é o que a gente pode levar, são as experiências, a inteligência, as nossas virtudes, os nossos equívocos, é esse que a gente leva, tudo que a gente amontou aqui fica, por mais que você diga, não, mas eu conquistei pelo só do meu trabalho, verdade, você tem o direito de usufruir dele, mas quando a gente for, não vai levar nada, nada, nadinha, nadica de nada, vai ficar, então, às vezes a gente tem que realmente consultar o nosso coração, se esse cuidado, esse zelo, para deixar para os meus dependentes, se realmente é isso, ou se não é uma avareza, se não é um apego, que ir lá na frente, quando você chegar na espiritualidade, que você não se reconhecer como já desencarnado, você vai ficar tendo essa dificuldade, estão mexendo nas minhas coisas, estão, levaram, por quê, e é meu, e aquilo tudo, inclusive aí a gente até emenda a questão de doação de ovos, a gente ser uma coisa realmente consciente no fato que se a gente realmente tem esse desprendimento, seja algo definitivo dentro do nosso coração, porque se a gente chegar lá, tiver o apego e chegar lá do outro lado, a gente vai ficar sofrendo, isso vai nos atrapalhar, vai nos deixar presos, eu trabalho em Realmente Única, e a gente vê muitos relatos disso, de gente conferindo ainda moedas, Isabel, lá não, é meu, e está lá preso, porque como disse Jesus, estarás onde está preso o tesouro do seu coração, se o seu tesouro são os bens materiais, você vai ficar lá preso, se recusando a sair, por mais que tentem tirar, por mais que a providência divina arrume meios para te tirar, as pessoas orem por você, para você estar num bom lugar, mas você não vai estar, porque você está preso aos seus bens, e ali, conferindo, cuidando, vigiando, achando que aquilo tudo é seu, e que ninguém pode tocar, sendo que não é mais, a gente é usufrutuário, a gente só está se servindo de tudo que Deus nos deu para ser ferramenta para evolução, progresso, e não ser uma prisão. Mais alguma coisa, Isabela? Até tinha, Andréia, mas acho que eu me alonguei na resposta, mas em resumo é isso mesmo, gente, é buscar, ah, lembrei, tem uma questão que uma pessoa certa vez me perguntou, uma pessoa muito próxima a mim, disse assim, eu queria deixar esse vício, mas eu não estou conseguindo, acho que eu vou deixar para a próxima reencarnação, porque eu já estou próximo de morrer, eu falei, olha, posso dar uma dica, eu sei que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade maior para se livrar, né, de um certo vício e tal, não dá para a gente virar santo de uma encarnação para a outra, não é uma coisa tão simples, mas se eu pudesse dar uma dica para alguém que a vida toda, por exemplo, fumou, a vida toda bebeu, mas se no final da sua vida você puder deixar isso, vai te fazer bem, por quê? Não só por ter deixado aquele vício já no momento final, mas você imagina, se a gente leva esses vícios e esses apegos para o outro lado, essas são coisas que nos prenderiam, então alguém que ainda se compraz, por exemplo, com o fumo, com a bebida e tudo mais, quando ela desencarna, você acha que ela vai para o plano espiritual e vai ficar lá numa colônia e de boa sem fumar nem beber? Não, ele ainda vai precisar ali, de um bom tempo vivendo entre outros que bebem e fumam para adquirirem, sabe, aquela essência, aquela coisa, aquela sensação de estar, daquele prazer que ela sentia quando encarnada. Então, quanto mais a gente pudesse desprender desses prazeres mundanos, dessas coisas que não nos acrescentam e que a gente não pode levar para o outro lado, melhor, porque isso garante para a gente uma passagem mais rápida e mais feliz, mais tranquila. Verdade. Por isso, a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta para responder outras perguntas de vocês. Vamos ouvir Sonhos com o grupo que atua. Os sonhos, Os sonhos passam nos olhos, passam nos olhos, passam nos olhos, passam nos olhos, pra que chorar, pra que sofrer se o mundo dá voltas. Por que não tentar, por que não querer, o medo te sufoca, te sufoca. mais a vida não é assim. Há caminhos que adentram o ser em mim. Meus sonhos, Meus sonhos, passam nos olhos, passam nos olhos, e eu que não tentei, não vi a vida passar por aqui. inconstante em mim mesmo, não quero me perder. Em sonhos que viram lágrimas, em lágrimas que viram o mar, num mar que me leva à solidão, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar. em mim mesmo, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar. e, de sonhos perdidos no olhar. de sonhos perdidos no olhar, 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 divulgar a doutrina espírita, ou então aqui mesmo na web rádio, no espaço de recadinho. Não deixe de participar, aproveita, segue a gente, porque é por lá que a gente informa vocês de toda a programação, se inscreve na nossa página do YouTube, para poder, além de nos ouvir também, assistir e ver as belezas que a gente produz para vocês, e também parte do nosso aplicativo, para ter a nossa companhia 24 horas por dia, todos os dias da semana, programação de qualidade, mensagens edificantes, propostas, programas de estudo para a gente buscar, realmente, o melhor para cada um de nós, certo? Vamos para a próxima. Boa tarde, pessoal do programa O Que É O Espiritismo? Aqui é Marcelo, do Angelim. Eu tenho uma pergunta aí para vocês, por que quando a gente reencarna, a gente esquece a vida passada, quem a gente é de fato? Eu gostaria de uma explicação sobre qual é a função disso? Muito boa essa pergunta, obrigada, Marcelo. Eu estou até querendo gravar, começo, eu estou até querendo gravar um programa sobre isso, para o que diz o Espiritismo, então, essa pegada aí do Marcelo já vai servir para a gente gravar um outro programa, problema, mas por que esquecemos, né? Na verdade, a doutrina espírita vai trazer esse entendimento aí para a gente sobre o esquecimento do passado, e falando de forma grosseira, assim, adentrar nas questões, que eu não lembro aqui de cabeça, André, não sei se tu vai trazer elas aí na tua resposta, mas o que acontece é que o Espírito, né, nós enquanto Espírito e perispírito, somos compostos de uma matéria muito quintessenciada, né, um outro tipo, e que nos permite uma expansão, né, muito maior do que essa matéria grosseira na qual nós nos encontramos quando encarnados, e aí o que que acontece? Quando nós estamos desencarnados, nós Espíritos somos mais livres, conseguimos reter muito mais coisas, lembrar de muitas outras encarnações que tivemos, de fatos importantes, de coisas marcantes, daquilo que aprendemos, são muitas as informações, mas imagina o que é você conseguir pegar tudo isso, toda essa luminosidade, digamos assim, né, de todo esse conhecimento e colocar pra vir dentro dessa matéria grosseira que é o corpo físico. Então, nesse momento em que a gente adentra o corpo físico, não é possível expandir a todo nosso potencial espiritual, essa é uma questão. Então, o Espírito estando preso a um corpo físico, reduz e muito, nos limita, porque inclusive a gente tem o corpo físico como aquela fazendo um comparativo grosseiro, né, é uma prisão, né, é um veículo aqui pra gente, mas é um veículo limitante, ele não nos deixa em nossas plenas, em nossa plena capacidade. E a segunda coisa também, Marcelo, é que você imagina que hoje nós estamos vivendo as nossas melhores versões, hoje nós somos o melhor que nós já fomos, essa é a nossa melhor versão. olha, eu não sei você, Marcelo, mas eu, Isabela, parando pra pensar que hoje eu sou a minha melhor versão, eu não quero saber nem a passada, quanto mais as anteriores. Então, esse esquecimento, na verdade, precisa ser visto como uma verdadeira bênção, porque eu não lembrar, olha só, quando eu cometo um equívoco nessa encarnação, quando eu cometo um erro hoje, isso já me pesa, isso me deprime, isso me deixa mal, você imagina eu lembrar de tantas atrocidades que eu já fui capaz de cometer em outras encarnações. Hoje, por exemplo, lembrar, André é uma pessoa hoje muito querida pra mim, mas tu já imaginou que eu lembrar que eu já maltratei numa outra encarnação, que eu já, de repente, fiz um mal, que eu já matei ela, seria uma verdadeira tortura, precisar conviver com todas essas informações. Então, até como uma forma mesmo de nos aliviar desse peso, dessa carga que é o nosso passado, Deus nos permite, né, passar por esse mergulho do esquecimento antes do reencarne. Meu comentário é bem nesse rumo do que você tá falando, Isabela, que tá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem 11, esquecimento do passado, né, muito bom esse texto que é um de Kardec nos diz, justamente comentando sobre isso, que se Deus é soberanamente justo e bom, infinita inteligência, então tudo que ele faz tem uma finalidade justa e boa. E se a gente esquece, não sabe do passado, é porque tem uma utilidade, a utilidade é justamente essa, de não nos constranger, de não nos humilhar, e de nas nossas boas resoluções, a gente ter o mérito do uso do livre-arbítrio e não da obrigação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Isabela, por algum motivo, foi abandonada pela mãe, ela foi, tá lá no orfanato, e eu sou tocada pra, não posso ter filho, sou tocada pra adotar e vejo lá Isabela. Se eu me lembrar que Isabela é uma pessoa muito querida, de outras vidas, eu vou olhar assim pra ela e dizer, não, você não pode ficar aqui, eu me sinto obrigada a pegar Isabela e trazer pra mim, porque não, eu tenho essa dívida, eu não posso deixar Isabela ali, mas eu não lembrando, eu vou olhar pra Isabela e vou me sentir tocada, não sei porquê, mas eu gosto tanto, tô gostando tanto dessa menina, eu vou cuidar dessa menina, não vou permitir ela ficar aqui, mas porquê? Não sei, eu só sei que eu vou, ou não, é uma decisão minha, mas eu não sei porquê, talvez aquele despertar da consciência foi tão forte que me fez, dependendo de qualquer situação, levar Isabela pro seio da minha família, ou não, eu posso me sentir e tal, mas dizer, ah não, eu não posso, eu já não quero mais cuidar de criança, eu tô numa situação financeira difícil, por mais que eu tô me sentindo tocada e levar essa criança, não vou levar, mas aí é uma resolução minha do meu livre-arbítrio, independente de lembrar ou não, então vejam que é uma benção o esquecimento do passado, porque tanto nos dá realmente mérito da boa resolução, ou se a gente tá passando por dificuldade, a gente não se sentir constrangido, sabemos que existe muitas famílias desestruturadas, a gente sempre reencarna no mesmo meio, então são espíritos que estão ali juntos, que pelo esquecimento, são inimigos, por algum motivo, mas estão ali pra se resgatar e pra quebrar esse laço, talvez consigam, talvez não, ou talvez comecem ali a quebrar e não concluir nessa encarnação, mas imagina sabendo, eles não vão conseguir olhar pra mim e dizer assim não, você me matou na outra vida, o que que tu quer agora me querer ficar perto de mim, então entendam quão é perfeita essa resolução do pai, nos dando apenas a consciência pra gente na hora tomar as resoluções e não lembrar de fato do que a gente foi, porque muito bem como a Isabela começou, a gente tá na nossa melhor versão, então se a gente tá na nossa melhor, a gente já lógico cometeu equipe que faz parte do aprendizado, então o esquecimento é uma ferramenta de grande utilidade. Essa coisa do mérito, André, que tu tocou, é outra coisa muito importante realmente dentro dessa questão, porque se nós lembrássemos de tudo, que mérito teriam as nossas ações? Teria um débito! É, seria nada mais que uma obrigação, realmente, porque olha, se eu tô lembrando que eu tenho um débito com fulano e agora eu tenho a oportunidade de pagar, eu me sinto na obrigação de pagar. Mas quando eu não lembro que tem esse débito e decido fazer algo por alguém, aquilo tem um outro peso, né? Assim, aquilo me transforma. Enquanto quando eu já sei que eu estou apenas pagando isso, eu digo, ah, olha, agora estamos quites, sabe? Assim, não seria meio que um ajuste de conta eterno, sabe? E a evolução acabaria tendo tantos, muitos entraves pra acontecer. Então, realmente... É, porque não seria algo realmente aprendido, seria algo que pensa, apenas pensado, mas nem de coração. Isso a gente faz no nosso dia a dia mesmo, às vezes a gente faz alguma coisa que diz, é, eu devo tanto favor pra fulano, eu tenho que fazer, e não porque você gostaria de fazer. Às vezes você faz porque você sabe que você tem, se vê obrigado a fazer. E não é assim que tá nos ensinado no evangelho. É pra gente, de fato, fazer o bem, tá na oportunidade de fazer o bem, faça, porque a gente precisa de todo mundo, todo dia, toda hora. Hoje eu tô na... Se hoje eu posso ajudar, porque eu estou na condição de ajudar, independente de quem quer que seja. Amanhã sou eu, e do nada aparece alguém pra me ajudar. Ora, por quê? Do nada. Porque eu, quando eu estou na oportunidade de ajudar, eu me disponho a ajudar. Então, o universo, a providência divina converge pra isso, pra quando eu precisar, chega alguém e também me ajudar. E assim, circula a energia. É essa a ideia. Agora, quando a gente sabe, a gente faz, porque se vê obrigado a fazer. Exato. Com isso, depois dessa resposta que foi alongada, mas muito interessante, vamos a mais um breve intervalo, e já que a gente volta continuando a responder as perguntas de vocês. Vamos ouvir Forró da Paz com Ademar Santana. O mundo precisa de paz, e essa paz é o que está dentro de mim. Se cada um fizer a sua parte, construíremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Você é luz, passa a brilhar o candeeiro escondido, os rio azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, passa a brilhar o candeeiro escondido, os rio azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. O mundo precisa de paz, se cada um fizer a sua parte, construíremos um mundo feliz, sem preconceitos e com indulgência, na caridade do que é o amor. Por gentileza, abra seu coração, e acenda a luz que o pai nos confiou. Você é luz, passa a brilhar o candeeiro escondido, os rio azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, passa a brilhar o candeeiro escondido, os rio azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Ó Pai nosso, estás nos céus e em toda parte, santo é teu nome, e venha a nós o teu reino de amor e de paz. Você é luz, passa a brilhar o candeeiro escondido, os rio azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Você é luz, passa a brilhar o candeeiro escondido, os rio azeite da fé que conduz a nossa vida ao mundo prometido. Música Música Estamos de volta após esse breve intervalo e vamos continuar ouvindo as perguntas de vocês. Olá, boa tarde, meu nome é Tânia, eu sou de São Luís. E minha pergunta para Andréia e Isabela é a seguinte, qual é o objetivo do planejamento reencarnatório quando uma criança não é criada por sua própria mãe e sim por terceiros? Muito boa, Tânia mandou duas e duas muito boas, obrigada Tânia. E é tão importante porque eu vi na pergunta de Tânia, eu me lembro, gente, planejamento reencarnatório, um excelente programa que a gente não pensou em fazer. Obrigada, viu Tânia. Então, deixa eu começar isso daí. Começa. Olha, Tânia, é difícil a gente precisar por quê, né? A gente faz um planejamento reencarnatório, mas isso não quer dizer que tudo que a gente planejou, que a gente se propôs, a gente vai cumprir, porque senão seria um determinismo, seria aquela história do karma. A gente não teria livre-arbítrio, a gente seria apenas uma máquina fazendo tudo aquilo e acabou. E o nosso livre-arbítrio interfere demais no nosso caminhar. A gente planejou, tá aqui na nossa vida, às vezes a gente planeja fazer alguma coisa e faz totalmente diferente de acordo com as coisas, conforme acontecendo as coisas. É da mesma forma. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, a vossa mão direita tem um item órfãos, onde ele nos fala, pra gente, é uma caridade sublime, essas crianças, essas criancinhas estão lá, e aquele que se compadece e a retira de lá, somos todos irmãos e a gente ajuda o próximo, pra que ele, na sua infância, não fique lá sem ter o amor de uma família, sem receber um direcionamento. Vai saber se aquele, como a gente deu aquele exemplo, né? Eu dizendo que é Isabela lá no orfanato, vai saber se aquela criança que está lá no orfanato, não é alguém tão querido seu, que talvez tivesse que vir no seu seio familiar e por algum motivo não veio, mas veio de outra forma, e aí você vai lá e resgata e auxilia e ajuda. Enfim, precisar a gente não pode, o fato é que se a gente se sentir tocado, se sentir necessário, essa necessidade de acolher uma criança e dizer, olha, eu tenho essa, madurei essa ideia e coloque em prática, porque a gente sabe da necessidade que há, quantas aí crescem e às vezes não conseguem. Também tem tantas histórias de sucesso, eu conheço uma, Isabela, que a senhora, lá em São Paulo, há muitos anos, ela era muito humilde, negra, ela era auxiliar de cozinha do hospital, trabalhava de madrugada, os filhos, todos, favela, tudo se desviou, muitos morreram muito cedo, foi daquele jeito, tudo mesmo. E ela um dia saindo do hospital, viu um chorinho muito fraquinho na lixeira, e era uma meninazinha bem branquinha, e ela levou, levou. Enfim, essa menina cresceu, foi bem e cuidou dela na velhice. Então, a gente não sabe as coisas como acontecem, mas às vezes elas vêm e a gente tem que ter, às vezes, a coragem de ver, é isso que veio para mim, então é porque eu posso ir. E foi o que ela serviu, porque os filhos todos se desviaram, quem não morreu foi para o mundão e pronto. E essa menina cuidou dela na velhice até ela desencarnar. Sim, eu acho que a gente não está preparado para entender todos os designos divinos, né? Mas, sem dúvida, existe uma programação de um plano reencarnatório, que aí é bom a gente esclarecer. Quem faz esse plano reencarnatório? Quando nós já temos uma maturidade espiritual e moral mínima, nós participamos desse plano reencarnatório. Então, nós temos um poder de decisão e escolha, quando nós temos maturidade para isso. Quando nós não temos maturidade, então cabe a espiritualidade, outros espíritos ali superiores a mim, me ajudarem na escolha dessas questões, visando sempre o quê? Visando sempre uma melhor encarnação possível para que a gente possa evoluir nela. Então, o objetivo de toda encarnação é que a gente possa dar um passo maior do que na seguinte, e assim irmos subindo degraus nessa escala evolutiva. Então, esclarecido isso, vamos para o plano em si. Quando esse plano é feito, visando nos auxiliar nessa evolução, os caminhos podem ser os mais diversos. Às vezes a gente acha que uma vida estruturada, que isso é o que vai nos levar mais longe, ou que nos possibilita mais acertos. Então, a gente poderia pensar, ah, eu vim em classe média financeiramente, uma família estável, pai e mãe, casados, não sei o quê. Você poderia pensar que isso é o sonho para qualquer reencarnante, né? Porque isso vai te possibilitar ali uma vida tranquila. Só que quantas vezes a gente não vê pessoas com uma vida tranquila acabarem tendo uma encarnação, assim, sabe? Com meio que um marasmo, assim, paradas no tempo, não evoluíram nada, tiveram oportunidade de fazer e acontecer, mas não tiveram atitudes, porque as adversidades foram poucas. E a gente sabe que as adversidades nos forjam, né? Então, as formas de reencarnar, primeiramente, ninguém reencarnou com o endereço errado, não existe essa possibilidade. Então, você veio do pai e da mãe que precisava vir, da forma como precisava vir. Mas, chegando aqui, não quer dizer necessariamente que esse pai e essa mãe que lhe geraram, serão aqueles que lhe criarão e que realmente você terá vínculos ali de proximidade. Até porque aí a gente pode citar algumas situações. Vamos supor, por exemplo, que na hora do reencarne, aquela mãe não tinha estrutura para gerar você, impossibilitada de alguma forma, não escolheu ninguém, não quis compartilhar aquela vida com ninguém, ou uniu-se a uma pessoa que também não poderia ter filhos. As situações são as mais diversas, mas você precisava vir e aqueles pais precisavam conviver com você, seja o pai ou seja a mãe, mas eram pessoas que precisavam estar do seu lado. Então, a espiritualidade vai planejar de alguma forma para que você venha e que vocês se encontrem no momento que for o momento certo. E aí, por escolhas de ambos, esse momento vai se concretizar ou não, né? Num primeiro momento mais por escolha dos pais, que já estão mais maduros, mais velhos, do que por você. Aí eu também cito um outro caso que eu acho muito interessante, que é o caso do Divaldo Franco, que ele, como todos sabem, tem um projeto social belíssimo, e adotou muitas crianças, tantas que depois a justiça impediu ele de adotar, porque ele adotava e colocava no nome dele. E o que eu quero dizer é que uma dessas crianças, que é muito bem relatado no livro, no livro não, no filme, Divaldo, que é um filme belíssimo, conta a história de uma pessoa que foi colocada na porta da instituição para que ele adotasse, e ele adotou e cuidou dessa criança, que era uma menina, como filha. E essa menina era a mãe de um inimigo, né? Dele. E esse inimigo, naquela encarnação, perseguia muito. E encontrou-se em choque quando viu que ele criaria aquela que era a mãe dele. E isso mudou toda a realidade, não de imediato, mas quando aquele espírito que era obsessor do Divaldo percebeu que o Divaldo teve amor, compaixão por aquela criança que era sua mãe, ele não teve mais como odiar o Divaldo da mesma forma que ele odiava. Percebe como as coisas vão mudando? Então tudo tem um propósito. Naquela encarnação, aquela mãe daquele obsessor viu-se diante de uma situação adversa no plano material, mas que lhe trouxe alguma coisa de benefício, que foi uma mudança de postura do filho. Então a gente não entende os desígnios da espiritualidade, nem tenhamos essa pretensão, sabe? Só guardemos a certeza que tudo aconteceu como deveria, que aquilo foi o melhor. Então aproveitemos tudo que a vida nos proporciona e busquemos ver sempre o lado bom. De fato, os planejamentos reencarnatórios, às vezes, Tânia, eu mesma me pergunto, mas Deus, será que eu planejei isso mesmo ou vocês planejaram aí e eu não participei dessa história? Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente pensa, não, é piada, né? Não, não estou vivendo isso. Mas acredite, gente, se a gente está vivendo isso é porque isso seria o melhor para a gente. É isso que a gente precisa ter em mente. O foco é esse, Tânia. Foco vai dar tudo certo no final dessa encarnação. Tu vai ver. Verdade. Com isso, vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta porque ainda tem pergunta para responder. E vamos ouvir Verdade ou Mito com a banda Alma Sonora. Quem poderia me dizer? Se tudo já passou Ou se aqui é só o início Quem poderia me dizer? Se no final há um céu Ou se acaba em precipício Tanto desacreditei de você Tanto que busquei verdades em mim Tanto me senti tão só Tanto me senti tão longe de você Se era apenas não olhar pra trás Desvestindo o medo Transformando o erro Se era apenas não cegar a paz Estender meus braços Não parar meus passos Não parar meus passos Se era apenas não cegar a paz Estender meus braços Não parar meus passos Sentir a brisa falar Sentir que posso voar Líbido, líbido, cálido Solto, líbido O meu que morre para o ar Quem poderia me dizer? Se o que está escrito É verdade ou mito Quem poderia me dizer? Se contesto ou nego Ou me rendo a você Desacreditei de você Tanto que busquei verdades em mim Tanto me senti tão só Tanto me senti tão longe de você Se era apenas não olhar pra trás Desvestindo o medo Transformando o erro Se era apenas não cegar a paz Estender meus braços Não parar meus passos Se era apenas não cegar a paz Estender meus braços Estender meus braços Não parar meus passos Sentir a brisa falar Sentir que posso voar Líbido, líbido, cálido Solto, líbido Com um rio Que corre para o mar Que eu quero seguir Estamos de volta, continuando respondendo as perguntas que vocês nos enviaram, e vamos para a próxima, Bela. Olá, meu nome é Neuza, e eu gostaria de saber se existe a possibilidade da espiritualidade nos pedir para reencarnar, ou se sempre nós mesmos que escolhemos quando vir ao mundo novamente. Obrigada. Meio que respondemos. Me desculpa, Neuza, eu meio que já respondi, mas voltando então um outro esclarecimento só para essa questão que a Neuza colocou. Eles nos pedem, né, ou se a gente decide. É, se a gente pede, né, como é que acontece. É como eu coloquei na questão anterior. De fato, a gente precisa ter um amadurecimento mínimo, né. Aí eu gosto sempre, eu gosto muito dos comparativos, eu acho que eles são didáticos. E fazendo o comparativo com o plano material é mais ou menos essa ideia. Por exemplo, o meu filho é um pré-adolescente. Você acha que se ele chegar para mim e disser, mãe, olha, eu quero sair de casa, agora eu acho que está na hora de eu comprar minha primeira moto, e eu acho que eu vou viver a minha vida, você acha que eu vou dizer sim para ele? Eu vou dizer, não, meu bem, calma e aqui, você não tem ainda maturidade para, sabe? Você acha que só porque você arruma a sua cama você já acha que você já dá conta de ter uma casa? Não é assim. Então a gente vai moldando ali e soltando as rédeas aos poucos. Da mesma forma, então o que que poderia acontecer, por exemplo, quando meu filho vem me reivindicar algo? Eu vou buscar entender as necessidades dele. Vou dizer, não, meu filho, então, olha, agora o que eu posso proporcionar para você não dá para você ter sua casa, mas eu posso te dar um quarto só para você. Vou separar você da sua irmã e tal. E assim as coisas vão indo conforme eu, enquanto mãe, entendo que ele tem capacidade de administrar aquilo. Então, olha, você já está preparado, por exemplo, muitas crianças pedem um bichinho de estimação, mas qual a maturidade que o seu filho tem, né? Com um ano, dois anos para cuidar de um bichinho. Então, às vezes, de repente, ele pode não ter. E se você quer, né, dar um bichinho de estimação para que ele cuide, e a finalidade seria essa, então talvez seja melhor você esperar ele ter um pouquinho mais de idade para fazer as coisas mínimas que esse animal vai precisar, né? Então, baseado nesse entendimento, eu vou dizendo o que é que meu filho tem condições ou não. Então, de repente, por exemplo, quando ele já chega numa idade que eu acho que é uma idade que ele dá para adotar um bichinho, a gente vai conversar e eu vou discutir. Meu filho, a gente vai adotar o quê? É um cachorro? É um gato? É um coelho? O que é que a gente vai ter aqui? E aí a gente vai discutir. Eu vou discutir com ele. Eu vou ouvi-lo. Mas não quer dizer que eu vou fazer exatamente o que ele quer. Porque ele pode, por exemplo, querer ter um labrador. E aqui na nossa casa, de repente, mora em um apartamento e só dê para ter um pincher. Então, ele diz que ele quer um cachorro, mas eu digo qual cachorro? Da mesma forma no plano espiritual. Eu posso dizer, olha, na próxima encarnação eu estou preparada. Pode mandar que eu vou vir milionária, vou ajudar os pobres e tal, tal, tal. E Deus, e a espiritualidade, sabendo da minha imaturidade em lidar com o dinheiro, vai dizer, não, minha filha, você vai agora nessa, que só com seus 60 anos você vai ter sua casa própria, vai ralar muito e tal, tal, tal. Coisas desse tipo. Não é bem assim, né? Isso aqui é só uma alegoria. Mas é para mostrar para a gente que, à medida que nós vamos adquirindo maturidade, nós participamos cada vez mais desse planejamento reencarnatório. Mas, se nós não temos nenhuma, um plano reencarnatório é feito e colocado, né, para a gente, para a nossa vida, buscando a nossa evolução. E se eu já tenho total maturidade? Então, eu já posso eu mesma desenhar o meu plano e arcar, né, claro, com as consequências daquelas decisões que eu tomei lá no plano espiritual e que eu chego aqui, respondendo novamente ao Marcelo, eu esqueço. Eu só vou referenciar, livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências, a gente entender isso tudo que a Isabela explicou, que aí eu só seria redundante, é bem aí mesmo. Com isso, a gente vai. É, com isso aí a gente vai a mais um breve intervalo e já que a gente volta, vamos de música. Quando o sol brilhar, será mais um sinal. De que devemos continuar, não podemos nos intimidar, pelas nuvens que fez outra, vem nos mular. Sabemos o que podemos, sabemos o que queremos, sabemos ainda o que merecemos, Quando tivermos de ver, refletido em nós, tudo o que mais temos de ser. O mundo espera de nós, e pra que decepcionar? Usaremos nosso dom pra mais uma vez encantar. Sim, simples como amar, sente tudo o que há em você. Estamos entre amigos, não adianta se esconder. Vamos a verdade mostrar, nós queremos ver você brilhar. Sim, simples como amar, sente tudo o que há em você. Estamos entre amigos, não adianta se esconder. Nós queremos ver você brilhar. Vamos a verdade mostrar, nós queremos ver você brilhar. Nós queremos ver você brilhar. Nós queremos ver você brilhar. Muito obrigada. Muito obrigada por mais um programa, onde a gente interage com os ouvintes, que é muito legal. Isso, mandem mais, mandem sempre perguntas que a gente adora. Eu adoro, fico revivindo as coisas que a gente já aprendeu lá no WES, no estudo das obras básicas. É bom demais, gente, adoro. E reforçando que quando vocês nos perguntam, a gente fica tendo uma noção do que vocês querem assistir e a gente corre atrás de suprir essa necessidade de vocês. Então, até o próximo sábado, com o programa que é o Espiritismo. E continue ouvindo a gente, que a programação continue, como sempre, feita com muito carinho e esmero para vocês. Paz e alegria a todos! Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar